De mãos postas e de joelhos Sejam os passos seus por este mundo sem fim Lítico emocionado, minha mãe Muito obrigado por tudo que fez por mim Desculpas quero pedir pelas noites e cansaços Que não lhe deixei dormir, sempre chorando em seus braços Mas toda vez que eu chorava, mamãe contente cantava Pra ver se eu adormicia Hoje não sou mais criança, mas não me sai da lembrança Tudo que mamãe fazia Muitos trabalhos lhe dei nestas noites indormidas Muitas vezes lhe obriguei a chorar nas horas sofridas Mas se a minha mãe amada nunca reclamou de nada Que algum desgosto me desse Hoje estou lhe agradecendo Porque já estou sabendo o quanto a mãe padece Lhe agradeço, mãe querida, pelos afetos do leito Doce alimento da vida, suguei mamãe no seu peito Foi meu primeiro alimento, deu o primeiro momento Fui mimado toda hora Limpos estes ofícios, além de outros sacrifícios Mamãe, te dei a senhora Mamãe, depois de crescido, depois de adulto fiquei Reconheço agradecido os trabalhos que lhe dei Traquinagens, travessuras, às vezes quase loucuras Bobagem, coisas à toa Mas mamãe me perdoou, sofreu com grito E me amou, toda mãe sofre, perdoa Tenho na recordação lençóis e camas forradas Boa alimentação, roupas limpas bem passadas Meus brinquedos, prediletos, livros, joias, objetos e outras coisas infantis Mamãe fazia, eu comprava e depois sorrindo me dava para me ver mais feliz Depois de casa saí cantando de mundo afora Muita saudade senti como sentiu a senhora Esse mundo é muito grande Por muito que a gente anda e consiga valor e fama Fortuna, joia e amor Nada supera o valor das lágrimas que ama e derrama Por isso mamãe parece a santa do meu altar Digna do amor da prece pra toda vez que eu rezar É musa dos meus poemas Solução dos meus problemas Remédio da minha dor Alívio dos meus cansaços Anjo que guia meus passos Pra todo canto que eu vou Alívio dos meus cansaços Oração que não é